Arrume-se comigo e com o Enzo Beijocas para minha festa de aniversário de três anos. De nada adianta estar bem vestidinho, mas estar com o pêlo do Puro Macuco e Fedorento, então bora banhar. Não vou mentir pra vocês, não. O momento de molhar meu corpítio é quase uma guerra entre mim e a ducha, mas não porque eu não gosto de banho, e sim porque eu sou fissurado em morder a água. Pra eu ficar quietinho, tenho que deixar o chuveiro pingando algumas gotas. Isso me faz ficar distraído o suficiente pra que o papai lave meus pêlos pretos brilhosos e dá-lhe shampoo nesse brigadeirão. Esse tempo seco e empoeirado já tava me fazendo ficar que nem um pato cheio de terra. O papai lavou miniciosamente cada parte do meu corpítio, afinal é dia de receber muito abraço de parabéns. Não posso estar fedidinho se não passo vergonha. Na hora de enxaguar, sai um cardume macuquento. O negócio tava feio. Segunda etapa do banho. Condicionar os pêlos para hidratar e deixar macio. Enquanto o produto fazia efeito, eu dava umas mordiscadas na água. Enxágua e final, chacoalhada canina, bora secar com a toalha. Nossa, Will, por que você não usa secador de cabelo? Ô gente, eu morro de medo daquele troço barulhento. Sou muito mais o método raiz de usar minha boa toalhinha. O esfrega-esfrega vai retirando meus pêlos mortos. Enquanto recebo uma massagenzinha, você reparou que minha toalha é personalizada com meu rosto e nome? Não? Papai, mostra pra eles. É lá da loja CUNY. Cupom de desconto, Will 10. Antes de pôr minha roupinha, vamos ver se o chapéuzinho de pompom que a camula fez pro Enzo vai servir. É, serve-o. Mas não para no lugar. Ô moleque, você dá um jeito de parar na sua cabeça. Porque eu não vou passar essa vergonha sozinho, não. Isto, ô meu Deus. Cocoricó, faz as coisas direito. Olhando desse ângulo, ele tá parecendo um startleiro. Agora foi. Ah não, se ele não usar chapéuzinho, eu também não vou usar. Pronto, Will, deu certo. Eu acho que ele não gostou muito, não. Camulo, os convidados já tá quase pra chegar. Eu sei, calma. Agora só falta colocar a gravatinha no Enzo. Pobrezinho. Mirou no aniversário e acertou no Natal. O coitadinho tá parecendo o elfo do Papai Noel. Isso porque a Falciane quis esse teatro. Imagina se não quisesse. Tipo, aconteceu comigo, sabe? Cocó, e eu? Ou só a ratazana ali vai ficar de frufru? Minha vez. Bandana do pica-pau, lá da loja Animals. Cupom de desconto, WillPitch5. E tá pronto, meu look. Básico e lindo. Que pronto o quê, Will? Falta o chapéuzinho. Chapéu? Que chapéu? Não tô sabendo nada de chapéu, não. Aham, conta outra. Não, papai não escuta essa doida, não. Vai doer. Vai doer os olhos de quem vê. Ai, fubanga. Podia ter feito pelo menos um chapéuzinho mais masculino, né? Não quero nem saber como que vai ser o chapéu no ano que vem. E aí? Que nota você dá pro look da dupla? Beijinho e brigadeirão. Foi.